Saudações pessoal, pinturas de esquadria com airlés, qual bico usar? Os bicos que mais usam em pintura esmalte são FFLPs, 108, 208 e 308. Consigo fazer uma fina aplicação porque são bicos que liberam pouco material. Todos os bicos possuem três números. O primeiro número determina a largura do leque na aplicação. E os dois últimos números indicam a vazão de material. O bico 208 tem largura de leque de 10 a 15 centímetros. E sua vazão máxima de material é de 260 ml de tinta por minuto. Todos os bicos que terminam com a numeração 08 tem a mesma vazão, independente do primeiro número, se é 208 ou 308. Essa explicação é apenas um aperitivo. Existem muitos bicos com numerações e vazões diferentes. A escolha vai conforme a necessidade. Se você quer entender um pouco mais sobre bicos de airlés, clique no link do primeiro comentário desse vídeo. Está o conteúdo mais completo. E siga o vlog do pintor para mais dicas. Valeu!